Boa noite, senhor presidente. Boa tarde. Quero cumprimentar aqui a todos os vereadores, a vereadora, todos os serventuários, a toda a população brusquense que nos acompanha aqui e nas redes sociais, também toda a imprensa. Só para até cumprimentar, nós tivemos semana passada a inauguração da creche do EMA, cumprimentar também que a conclusão da obra foi realizada justamente na gestão anterior, investimento de 4 milhões e que a atual gestão acabou finalizando nesse período de transição, finalizou com a entrega de 500 mil, se não me engano, aproximadamente, na parte de equipamento imobiliário, enfim, até um resultado de um trabalho que já vinha sendo realizado ao longo desses três anos anteriores. Também quero falar ao líder de governo, o Eduardo Aldir, que bom que a Secretaria de Obras está fazendo essas manutenções. Eu vi até que na rede social da Prefeitura estava lá mutirão da Secretaria de Obras na questão de recuperação asfáltica. Eu acredito que, na verdade, a manutenção deve ser contínua, não ser tratada como mutirão. Eu lembro muito bem, quando ainda trabalhava na Secretaria de Obras, esse serviço de recape, manutenção, ele era contínuo, ele não tinha deixado, por exemplo, a nossa cidade virar em buraco para depois fazer um mutirão para estar recuperando a pavimentação do nosso município, limpando bocas de lobo, enfim. Ele deve ser algo contínuo. E que bom que agora se tem esse entendimento e que não se tem esse entendimento também de mutirão, mas sim que o trabalho deve ser constante, deve ser uma constância para que a gente não chegue ao ponto de ter problemas nas nossas ruas. E tem muito trabalho a ser feito. Inclusive, até mesmo já mandar o líder do governo na rua São Pedro, tem bastante buraco, tem bastante problema. Se puder pedir à Secretaria de Obras para dar uma atenção especial lá, a gente agradece. Sem contar o mato, né, mas já estão fazendo um serviço ali na geral, né, mas as transversais, as outras ruas aí também precisam de um tratamento especial. Mas, senhor presidente, o tema que eu trago aqui hoje, na verdade, até cumprimentar uma reclamação que a vereadora Marlina recebeu nesse final de semana, e comentou aqui, com relação à falta de água na Volta Grande. Eu, que quem dera que fosse só na Volta Grande, vereadora. Eu não sei o que está acontecendo no Samai, eu não posso reclamar do atendimento das pessoas do Samai com relação à minha pessoa, sempre fui bem atendido, mas eu realmente não sei o que está acontecendo no Samai com relação à falta de água no nosso município. Se chove, é porque chove, daí não consegue tratar a água. Se não chove, é porque não chove, então não tem água suficiente para tratar. Nós tivemos a inauguração de uma nova ETA, inclusive, que a gente passou nessa Câmara, todo o investimento, todo um aporte que foi feito no Samai nos anos anteriores, para justamente dar suporte e sanar os problemas de falta de água no Samai, e que a gente não vê acontecendo aí nos últimos meses, nas últimas semanas. Eu tive aí, aproximadamente um mês, uma falta grande de água na região da Limeira, principalmente na região da Cirópolis. Ok, teve um vazamento, um problema na estação de tratamento da Limeira. Aí eu vou um pouco mais a fundo, parece que esse problema foi decorrente de uma falta de manutenção. Então, porque isso não foi feito por preventivo. Agora, na Zambuja tem toda uma região onde ela já sofre com abastecimento da água, mas quando tem esses períodos onde sofre com abastecimento da água, o Samai sempre deu aporte com caminhão-pipa e abastecendo toda aquela região. Eu recebi áudio de morador que já está uma semana sem água em casa. O morador mandou áudio, inclusive, ontem à noite para mim, que hoje ele ia trabalhar de bermuda, porque ele não tem mais calça, ele não consegue mais lavar sua roupa, devido à falta de abastecimento de água no nosso município. Eu realmente não sei o que está acontecendo no Samai. Gostaria de pedir até uma atenção especial com relação a isso. Inclusive, a gente vai dar uma atenção especial, dizer até para a população, demonstrar o nosso consentimento que está havendo realmente um problema nessa parte do abastecimento da água. Nós vamos dar uma atenção especial como vereador, fazendo pedido de informação, verificando as situações em loco, realmente para tentar entender o que está se passando no Samai por estar, não só em uma região, mas em inúmeras regiões do nosso município, a falta de abastecimento de água. Conselho da parte, vereador. Obrigado, vereador. Na questão da Secretaria de Obra, ela está atuando e a gente observou que ela teve pela São Pedro fazendo limpezas de roçada e limpeza de boca de lobo por lá também. Com certeza, está saindo as frentes de trabalho para começar a melhorar. Na questão do Samai, foi feita uma estação nova de tratamento e esse é um problema antigo já, de abastecimento de água no nosso município. E a Vossa Excelência sabe que isso vai se tratando e tem que se resolver com a construção da cristalina, que na gestão do governo lá de vocês, que era para começar a construção dela em 2021 e não começou. Então, assim, está se trabalhando para que isso se faça. E a Samai está se preocupando com mais duas estações, mais uma no centro e mais uma em outra região do município, igual aquela que foi inaugurada aqui para começar a cumprir as necessidades. Obrigado, vereador. Conselho da parte, vereadora. Vereador, eu tenho aqui uma reclamação datada no dia 17 de fevereiro. Era dia 21 de fevereiro já e o morador continuava a fazer o relato lá da Limeira, naquela região populosa, continuava fazendo o relato do abastecimento e desabastecimento. abastecimento e desabastecimento. Eu não tenho mais condições de ficar escutando de que é problema antigo. É problema antigo. Porque na hora de concorrer às eleições, todo mundo quer. Todo mundo quer ser prefeito de Brusque, todo mundo quer ser presidente do Samai, todo mundo quer. Agora, na hora de fazer o que tem que ser feito, todo mundo tira o corpo fora e diz que é antigo. Nós temos que chamar o presidente do Samai aqui para essa casa para te chamá-lo. Obrigado, vereadora. Eu, até o líder do governo, desculpa, mas essa prerrogativa, essa desculpa, ela não cabe agora. Porque, me desculpa até a expressão, nos últimos anos, eu nunca vi tanta falta do abastecimento d'água. Obviamente, em questões pontuais, que elas devem ser, isso não é um problema de hoje, mas da forma como está atualmente, nunca teve anteriormente. Até por relato mesmo dos próprios moradores, eles relatam-se que nunca teve anteriormente um descaso tão grande com o abastecimento d'água. Uma semana, uma rua inteira está sem abastecimento d'água. Antes, até para o senhor levar, o líder do governo levar para a administração, antes, quando se tinha esse problema de falta de abastecimento d'água, o SEMAIS dava aporte com outras situações, com a Minhão-Pipa, ele dava um jeito de levar água às residências, de alguma forma, para dar o saneamento básico à população. E o que não está acontecendo atualmente. E outra coisa, é verdadeiro, eu ouvi um boato de que a ETA da Cristalina, tão importante ETA, estaria sendo retirada do projeto do FEM Plata. Espero que isso não seja verdade, porque todos nós sabemos que uma das partes do FEM Plata, dos 200 milhões do FEM Plata, provado nessa casa, era justamente para a construção da ETA da Cristalina. Espero que esse boato seja inverdade e que isso não aconteça. Porque realmente, para a gente sanar o problema de abastecimento d'água no nosso município, definitivamente, é justamente a construção da ETA da Cristalina que estava no projeto do FEM Plata. Espero que seja só boato. E, de mais a mais, eu quero também salientar que a obra lá da Cristalina que estava sendo executada, está lá, nesse momento, parada, deve ser realizada em inúmeras manutenções de reparo. Senão, vai acontecer que nem aconteceu na São Pedro. Vai vir, vai ter sério problema de infraestrutura. Mais um minuto só para concluir, presidente. Aquela obra foi feita a todos os serviços de infraestrutura, terraplanagem e tem inúmeros pontos que já começam a aparecer fissuras, entaludes, enfim. Isso precisa ser feito manutenção contínua. alguns reparos devem ser feitos para que a gente metigue ou evite que se tenha um problema em futuro de infraestrutura. Não quero ver daqui a algum, a gente passar por um período chuvoso e vier a ter algum problema e ter alguém dizendo que o problema foi em virtude de uma má obra executada anteriormente. Então, já quero deixar aqui bem claro que a ladera ser feita manutenção e se não for feito, dado a atenção necessária, nós podemos, nós corrermos o risco de ter problemas futuros naquela região. Obrigado, senhor presidente. Obrigado,